Quando cai a chuva Em meus braços não mais voltou Quando cai a chuva Olhando as flores do meu jardim Lembro do meu benzinho Que hoje vive longe de mim Quando cai a chuva Aumenta mais meu dessabor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor A noite era chuvosa e eu me lembro Cruéis recordações me faz sofrer Recordo a hora, o mês Era uma noite de dezembro Aquela noite não consigo esquecer Segui seus passos até a estação E no momento em que ela partia As lágrimas que rolavam dos meus olhos Misturavam com a chuva que caía Por isso, quando cai a chuva Olhando as flores do meu canteiro Em meu quarto solitário Minhas lágrimas Minhas lágrimas molham a fronha Do meu travesseiro Quando cai a chuva Aumenta mais meu dessabor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor